Autoriza o árbitro, bola rolando na Vila Belmiro, Água Santa e Red Bull Bragantino, nasce, sobe e ganha a jogada o Lucas Cunha. Boa, bola no fundo, Hurtado, já chegou na área, o toque de letra, Alejandro, golaço, gol! Gol do Bragantino! Alejandro, espetacular! Toque de letra! Abre o placar aos 8 minutos do primeiro tempo, Red Bull Bragantino! Que qualidade, hein? Que visão! Ele fechou na primeira trave! Deu gol, Igor Vinhas, a bola meio forte, não conseguiu tirar ela de mansinho! Vai pro fundo do gol! 1 pro Red Bull Bragantino, 0 pro Água Santa! Souza, Souza de letra! Que bolaço! E eu ia falar, né, ainda bem que eu não falei antes, né, porque eu achei que o Água Santa começou melhor, pressionando mais a bola, dando menos espaço. E aí você vê o zagueiro que sai da sua defesa, porque ele joga com uma linha de três lá atrás, sair fazer o cruzamento e é isso. De letra, né, mesmo que tenha batido, o Folha bateu, rebateu, voltou. É muito em cima, né? O goleiro não tinha o que fazer. Tinha o que fazer. Vamos ver aqui pra tentar o domínio, o Lucas Tocantins ajeitou pro Mezenga! Tiro de meta, depois do bate e rebate, uma boa jogada do Água Santa. A condição era boa aqui do Lucas Tocantins. Ele dominou, não foi fominha, a bola ficou curta! O carrinho do Capixaba foi assim, ó, providencial, ó. Foi bem demais. É. O passe ficou um pouquinho curto, né, Souza? É, não dá, eu acho que ele foi na medida, só que assim, o Bruno um pouco mais lento, né, na hora que ele foi posicionar o... De longe, Creighton, de mal trocada, espalma! O jogo começa quente, hein? Bruno Xavier, na posição de impedimento nesse rebote. Que empaulada do Igor Henrique do meio da rua. Vê aqui a posição, tava mesmo adiantado. Olha o Cleighton, ele vem, parece ter patinado ali no meio do caminho, ele vem pra dar com a mão trocada. É, o Cleighton passou da bola, ó. Leve desvio, atriscada na bola, suficiente, apertou, ganhou o Rodrigo. Vem pro Mezenga, Mezenga! Cleighton faz a defesa no meio do gol! E o capitão foi lá na frente e deu o bote, botou o Mezenga na boa. E aí tem que voltar correndo. De novo, hein, Rodrigo San. É isso, né, o Agua Santa não sentiu esse ferroviário, o Corinthians ganhou por 4 a 1 da ferroviária. Clássico! Olha o Cleighton, tentou a fita e conseguiu, adiantou demais, perdeu. Pintou o empate! Gol! Gol do Agua Santa! Empata o jogo! Inacreditável o vacilo do Cleighton! Tentou driblar dentro da própria área, numa situação delicada. Facilou! E o Agua Santa empata o jogo! Lucas Tocantins! Tudo igual na Vila Belmiro! Cleighton que vacilo! Lucas Tocantins! Gol aberto, ficou fácil! Ele driblou! E aí só empurra pro fundo do gol! Um pro Agua Santa! Um pro Garibum Bragantino! Souza, que vacilo do Cleighton! Já tinha falado pra você antes aqui do jogo, eu não queria ser tão cruel, às vezes a gente quer ser cruel, mas assim... E aí, na primeira posse, e aí ó... Ihhhh! Ihhhh! Rodrigo Sãs! Rodrigo Sãs! Rodrigo Sãs tava fazendo uma partida! Partida! E eu ia dizer o seguinte, nas primeiras posse fiz uma linha de três, e agora Rodrigo Sãs tava na volância! E cortou, e cortou! Porque essa cabeçada, essa raspada de cabeça é um perigo. Ficou uma fera o Julinho Capixaba. Precisava disso, né? Cara, uma partida... Estava jogando muito o Rodrigo Santos. Que vacilo. Teve um enrosco ali, mão pra cá, mão pra lá. Ele reclama da abraçada do Arthur no final. Mas ele acaba acertando. Ele faz o movimento de encontro na cabeçada, né? Já tinha sido falta. Ele deixa o braço ali, dá uma tapa, né? O Arthur não gosta. Ele dá no rosto do Arthur de novo. Perdeu a cabeça. E eu até fiquei olhando pra ver se o Arthur tinha feito o movimento tradicional no braço agora. Mas ele não fez nada. Ele tira, ele faz agora. Ele tira a mão, né? Ele faz depois, né? Quando o Sam insiste ali. Não é que o Sam deu aquele cabeçaço. Mas faz o movimento, né? Ele faz... O Arthur tomou amarelo também. Vai se tornando um grande personagem ao Marcondes. Cristiano. Expulso. E o cartão de amarelo pro Adelan. Já tem expulso. E já tem. Toma o segundo. E é expulso. Era o Matheus, né? Matheus Fernandes. Tomou o segundo. O cartão amarelo tá expulso. Camisa número 35. E não tinha ninguém pro Cristiano jogar. Aos 22 expulso o Rodrigo San. Aos 29 expulso o Matheus Fernandes. E a média do paus de 0,15 agora. Tá de costas. Ajeitou. Pro Jatos. Ao cima. Vem a bomba. Espalha. O goleiro. Deu o rebote. Sorriso. Tentou. Defesaça espetacular. E bovinha. Salva o Netuno. Vai lá na gaveta. Se estica uma defesaça. E depois já tinha a posição de perdimento no rebote. E veio o Canudo. Eles pavam a bola. Tava quente. Tava meio que em cima dele. Mas conseguiu tirar o perigo. E vamos ver se a gente... Olha o nosso crédito ali. 45 mais? 8. É... Puta de pênaltis. A pinta. Rafael Claus. É fim de jogo na Vila Belmiro. Trama. Emoção até o fim. Enga contra Clayton. Partiu pra bola. Enga. Clayton! Clayton defende. Pra se redimir na primeira cobrança. Cleton vai lá e faz a defesaça. Juninho caprichaba com a perna esquerda. Partiu Juninho. Pegou e bate na trave. E bovinha é espetacular. Sai da área. Passos laterais. Luante. E a... E o gol do Agua Santa. Sorriso. Pé direito. Pegou! Igor Vinhas! Defende o segundo pênalti. E abre vantagem a equipe do Agua Santa. Pegou mal na bola. Sorriso. Defendeu Igor Vinhas. Cristiano autorizado. Gol! O do Agua Santa. Partiu. Pra Chegues. E gol! Do Bragantino. Pique no lugar. Em passada curtinha. Reginaldo! Que isso! Que bolaço! Contra Vinhas. Partiu. Por mais! E gol! Do Bragantino! E que batida a fim. A esperança nos pés de Júnior Tordinho. Partiu pra bola de Júnior Tordinho. Gol! Gol do Agua Santa! Finalista histórico! O Agua Santa, pela primeira vez, vai pra decisão do Campeonato Paulista! Time de coragem! De fibra! O Agua Santa, pela primeira vez, vai pra decisão do Campeonato Paulista! 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 Vai pra decisão do Campeonato Paulista!